Canções divertidas. Contagem regressiva. Olá, imediatos! Capitão Pá falando! Bem-vindos a bordo do navio dos piratas que não gostam de fazer nada! Nothing. Zero. Nada. Calma aí, seus preguiçosos. Hoje nós vamos fazer alguma coisa. De novo, não. Já fizemos alguma coisa ontem. Hã? Só pedimos comida chinesa. Olha, é difícil falar mu, gu, ga e pan. Ih, eu falei de novo, eu tô morto. Toma, vai um montão? Tô. Nesses últimos meses, pedimos aos nossos amados e leais fãs que votassem em suas canções divertidas preferidas. Pô, a votação já foi feita. E agora, amigos leais, é hora de contar os votos na espantosa Máquina das Canções. Mas que nome é Xoxo? Quem foi que inventou? Que? Eu gostei. Quão tom? Oh! Que as canções comecem! Bom, clássicos como... Todo mundo tem um búfalo da Índia. E quem não lembra de... Minha escova. Que esta? Tenal pepino. Olhem, o pepino. Ei, 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 ei. Eita lata velha. Chega de lero-lero, preguiçosos. Está na hora de agitar. Caneiro leure, os sacos dos votos. Sim, capitão. Pirata, alante, issar votos. Certo. Vamos repassar as regras, tá bom? Vamos colocar os votos na espantosa Máquina das Canções. A espantosa Máquina das Canções irá contar os votos. E depois, a espantosa Máquina das Canções anunciará as mais divertidas canções de todos os tempos. Acabou! Apuração encerrada. Hã? Maravilha! Bom, chegou a hora, pessoal. Bucaneiro Lante, alavanca! Décimo lugar. Amor ameaçado. Vamos acompanhar o Larry enquanto ele continua a trágica saga de Bárbara Peixe Boi na dramática história Amor ameaçado. Bárbara Peixe Boi Peixe Boi, Peixe Boi Eu te digo oi Digo oi, digo oi Veio lá do céu Lá do céu, lá do céu Boca cor de mel Não chore, Bárbara Você é meu pudim É tão legal pra mim Mas tenho que sair pelo mundo e fazer coisas muito nobres Te levaria, mas não falas francês Au revoir Oh, meu querido Bill Com quem irei ao baile Mas com quem eu vou ao baile, Bill Comprei vestido e sapato E um batom de Peixe Boi também Quem vai me levar ao baile? Eu te levo ao baile, Bárbara Peixe Boi Eu preciso Sim, 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 sim Bárbara Peixe Boi Peixe Boi, Peixe Boi Eu te digo oi Digo oi, digo oi Veio lá do céu Veio lá do céu Boca cor de mel Bárbara Peixe Boi Peixe Boi, Peixe Boi Serei seu Monami Monami, Monami Ao baile vou te levar Te levar, te levar Querida, vou adorar Com certeza, vou adorar Bill, aprendi francês Aprendeu? Bill e Je suis Peixe Boi Viu? Oui, oui, Monami Sabia que ia conseguir Isso me faz sorrir Agora podemos sair pelo mundo E fazer coisas muito nobres Sim, mas antes, Bill Por favor, me lê no baile Oh, Bill Por favor, me lê no baile Não sei dançar Não sabe? Não Preciso ir Não vá Não preciso ir Não, não Sim, sim Bárbara Peixe Boi Peixe Boi, Peixe Boi Eu te digo Larry, o que você está fazendo? Só vendo um pouco de TV, Bob Bom, talvez fosse melhor ler um livro Tá, tudo bem Estas foram as canções divertidas com o Larry Não perca o próximo show em que o Bill vai dizer Bárbara, aprendi a dançar Oh, Bill O Larry vai cantar uma tradicional balada argentina, a dança do pepino na versão original em espanhol Pobre Tomate fará a tradução Olhem o pepino Olhem o pepino Vejam como se movimenta Feito um leão Atrás de um rato Olhem o pepino Ah, que movimentos suaves É como manteiga Em um Macaco careca Olhem o pepino Todos os vegetais Invejam esse amigo Querendo dançar como ele Pepino bailarino Pepino bailarino Pepino bailarino Pepino bailarino Pepino bailarino Dança, dança É Olhem o tomate Não é triste Ele não pode bailar Ele não dança Pobre Tomate Pobre Tomate Queria ele dançar como o pepino Livre e suavemente Mas ele não pode dançar Parou, parou a música Como assim eu não posso dançar Eu posso dançar E aquele baile lá do tio Louie Você não me viu dançar no baile do tio Louie No comprendo No comprendo? Eu vou te mostrar o que é no comprendo Mãe, pai, olhem aqui Tirem uma foto minha ao lado do pepino Num autêntico traje argentino Tudo bem, Júnior Mas é melhor andar logo Eu acho que os anões confundiram a sua mãe com outra pessoa Diga um Jiló Jiló Escutem o pepino Ouçam sua voz forte Como um leão prestes a devorar Escutem o pepino Que voz mais doce O sopro de sua garganta parece um couro de passarinhos Escutem o pepino Todos os vegetais Envejam esse amigo Querendo cantar como ele Pepino cantador Pepino cantador Pepino cantador Pepino cantador Canta, canta, é Escutem o tomate Não é triste Ele não pode cantar Pobre tomate Pobre tomate Ele desearia poder cantar Ele queria cantar Forte e dulce Como o pepino Forte e terno Como o pepino Mas ele não pode Nem sequer dar um silbido Nem sequer assoviar Ah, chega Acabou, senhor Volte aqui Que eu vou cantar Uma música pra você Adios, amigos Apresentamos as canções divertidas do Larry Sintonizem novamente Para ouvir o Larry cantar Bob está zangado Tomara que não esqueça Correr é difícil Com um sombreiro na cabeça Oitavo lugar A capola do Larry Oitavo lugar Um dia Sentado no banco Esperando o conde Usava um chapéu Minha cartola Colocou Na sua cabeça Com tanto orgulho Um belo chapéu Minha cartola Chapéu Que fazia seu dono Ser disse feliz E foi o que sempre quis Pepino feliz Chapéu Com toda sua majestade Como um rei Com um belo chapéu Me sinto tão bem Eu me sinto bem legal Aposto que você Gostaria de um igual Chapéu Assim Tão lindo Assim É tão difícil De encontrar Não fique me olhando Não vou lhe emprestar Mas não era só o chapéu Que o deixava assim Tão orgulhoso E tão pomposo No seu colo Havia uma deliciosa caixa de chocolate Que obra de arte Delícias Que o faziam se sentir Tão reempintado Achocolatado Doces como este Travem muita Alegria E caloria Eu tenho chocolate Aqui no meu colinho E ele é meu Vou comer ele sozinho Esse é meu chocolate E não dou para ninguém Tire o seu olho Pois não vai comer Tanto bem E o tempo foi passando E o sol foi Sol esquentando E esquentando E ele pensava assim Olhando para o céu O que fazer Pra salvar o chapéu Pensou E já não havia alegria E o chocolate Já derretia Temeu Que a obra de arte Se transformasse Numa piscina De chocolate Não vou Brilhar Se o chapéu Eu retirar O sol tá esquentando E meu chapéu Vai despencar Meu chapéu Vai despencar O chocolate Derreter Cadê esse bondinho Não sei mais O que fazer Decidiu Não continuar Com seu chapéu Que era Tão vistoso Ele é um guloso Colocou O chocolate Bem pertinho E pôs o chapéu Em cima dele Eu não Eu não Quero ninguém Sentado aqui Estão perto de mim Estão perto de mim Eu peço Com gentileza Para todos Se afastarem Caiu fora agora Academia do Abóbora Uma abóbora Sentou no meu chapéu Uma abóbora enorme Que coisa mais cruel Esmagou meu chapéu E deixou ele um bagaço Sentou no chocolate E agora o que é que eu faço? Uma abóbora Sentou no meu chapéu Uma abóbora enorme Que coisa mais cruel Esmagou meu chapéu E deixou ele um bagaço Bundy Oh céus Como se chama? Não me deram nenhum nome Estou desde o primeiro show E não me deram nenhum nome E agora o que é que eu faço? Sétimo lugar A dança dos lábios Desenho Tironeses Epa! Que parada musical é essa? Eu não estou entendendo Deve haver algum engano Eu acho que a espantosa Máquina da Bobeira Está precisando É de uma ótima calibragem Isso deve bastar Sétimo lugar A canção do Búfalo da Índia Ah, essa é boa Patriarca das Canções Divertidas Aquela que deu início a todas Vamos fazer um minuto de silêncio, por favor Chega Madhavé A canção do Búfalo da Índia Todo mundo tem um Búfalo da Índia Essa raça é muito linda Não comprei o meu ainda Quero ter um Búfalo da Índia Todo mundo tem um canguru O meu é rosa e o seu azul Vai escolher agora o seu Pare, pare imediatamente de cantar O que pensa que está fazendo? Não pode dizer que todo mundo tem um búfalo Se nem todo mundo tem Vão chegar cartas dizendo Cadê o meu búfalo? Por que eu não tenho um búfalo? E você vai consertar isso? Eu aposto que não Então não seja bobo, ouviu? E pare de cantar Essa foi a canção divertida com o Larry Até a próxima, quando o Larry vai cantar Todo mundo tem um canguru O meu é rosa e o seu azul Vai escolher Sexto lugar O veterinário tirou desde os almas Há muito tempo havia um homem de memória muito fraco Não era admirado Nem influente Como presidente Nem santo Mas vinha gente de todos os cantos Trazendo mascotes doentes Em busca de cura Eles tinham certeza Que outros homens não resolveriam Essa é uma canção Pro pinguinzinho Ele tá com febre Oh, coitadinho Mas se eu cantar Pro pinguinzinho Vai ficar bom Bem rapidinho Ele é meio tantazinho Que o caso não tenha reparado Um pouco de penicilina Para doente ave do ático Os céticos não sabiam explicar Mas ninguém podia contestar As coisas incríveis que aconteciam naquela cabana dos alpes Alguns ficavam em silêncio Enquanto outros coçavam a cabeça Ao ver os curiosos métodos Do veterinário tirolês dos alpes Oh Boas notícias sobre o pinguim, doutor Ele já está bonzinho Essa é uma canção Pra sua gatinha Vai ter neném Tá dengozinha Eu vou cantar Pra sua gatinha Pra ela ficar Mais alegrinha Entre no carro Tome de pressinha E cobre o letinho Pra sua gatinha O negócio crescia E aumentava Até que num belo dia O enfermeiro pediu Ao doutor Um aumento de salário O doutor pensou Um momento Sentou E depois Coçou a cabeça E disse Sem chance Água e vermelho Do veterinário Tirolês dos alpes Oh Boas notícias Sobre a gatinha, doutor Ela está ótima Teve seis filhotes Um levou seu nome Tadinho Essa é uma canção Para o ursinho Prez uma armadilha Oh, coitadinho Mas se eu cantar Para o ursinho Vai melhorar Bem rapidinho É, vai dar certo Ele é bom Não espera Assim é melhor A moral dessa história Nós queremos De instalar Quando ficar Bem o cantar Melhor O enfermeiro Bem pagar Alguns ficavam em silêncio Enquanto outros Forçavam a cabeça Ao ver os curiosos Métodos Do veterinário Tirou bem Dois 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 Estereofônico, em imagem sequencial, a canção do Zebu. Zebu! Essa é uma canção sobre um menino. Uma canção sobre um menininho e seus zebus. Uma canção sobre um menininho e seus três zebus. Um menininho que tinha um zebu doente, um zebu triste e um zebu mudo. E um hipopótamo. Esse sou eu no aeroporto. Essa é minha tia Ruth. Eu numa tourada. Esse sou eu, toureando. Sou eu e o touro. Sou eu, o touro e... acho que é o primo do touro. Um zebu. Espere aí! Chama isso de evento multimídia, com um projetor de slides e um lençol? E o que vem a ser um zebu, afinal? É um tipo de vaca. Viu? Sim. É. Tá bom. Muito bom. Pode ser interessante. Continue. ZEBU. O menino está indo. Está indo com os zebus. Vai remando de canoa. Vai remando de canoa. O zebu doente espirra. Atimumu, 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 atimumu. Atimumu, 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 atimumu. O hipopótamo mastiga. Ele mastiga o bagulho. Não vê um menino em três zebus. Não vê um menino em três zebus. O zebo rema e chora. Burrumumu, 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 burrumumu. O zebo. Atimumu, burrumumu, atimumu, 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 atimumu. O Zebu vê o hipopótamo O Zebu vê o hipopótamo Tenta dizer pros outros dois Tenta dizer pros outros dois O Zebu acena e geme Espere, o que aconteceu depois? O hipopótamo vê eles O pobre Zebu mudo consegue avisar sobre o perigo iminente para os outros passageiros O menino se machucou Por que o Zebu triste é triste? A canoa é de madeira ou de alumínio? Olhem, sou eu e Bob no parque aquático Puxa Me esqueci dessa Sou eu e aquele touro de novo Não pode começar uma canção e abandonar pelo meio assim Olha, eu esperava bem mais de você Mas isso é muito decepcionante Vou ter que conversar com o Bob sobre isso Um Zebu Zebu Esperem, aquele é um búfalo da Índia Queremos outra por favor A plateia vai embora Tchau, mumu Tchau, mumu Tchau, mumu Tchau, mumu Eu quero meu dinheiro de volta Seria uma boa Quarto lugar A canção do búfalo da Índia que não ambos rebuco lábios tironeses Só um minuto Me perdoem, senhoras e senhores Tudo leva a crer que estamos com problemas técnicos novamente Me dê um tempo O que vamos fazer? Eu não sei Pense em alguma coisa Invente uma dessas canções divertidas Que o povo tanto gosta Mas eu não preparei nada Ah, tenha dó de mim Tome, use isso Frango Com pau Frango Mongó Frango Agridoso Caju Frango Olha o muxo 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 Posso muxo Porco Tondarim Porco Assado Amidoce Porco Cebolinha Porco Porco Olha o tofu Tontofu, tofu, tofu, fu, 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 fu Tontofu, tofu, fu, 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 fu Para Abra um biscoito da sorte Cuidado com a uva com soquete de madeira Não é que é verdade? Isso deve resolver Valeu pela música Mas acho que não entrará nas dez mais Quarto lugar O cheeseburger dele Ele disse Eu queria um cheeseburger E quem sabe o meu que chegue também Ela disse ficará sem os dois E ele disse porque é o meu bem Ela disse nós estamos fechados Reabriremos Reabriremos amanhã às dez Ele disse estou morrendo de fome Mas vou ficar aqui e esperar Porque você aches borrera Que ele é mesmo de arrasar Delicioso Ah, delicioso Ah, porque vai esperar E não desistirá Seu saboroso Saboroso Cheeseburger Ficou no seu carro até o amanhecer Se dormiu eu não sei informar Ao acordar vi uma placa no Dene Com ovos e bacon A mostrar E como resistir a esta oferta Seu estômago estava ronca Cheeseburger não fique chateado Porque ele vai voltar pra almoçar Porque você é o cheeseburger É mesmo de arrasar Delicioso Oh, delicioso Ah, pra você vai voltar E não vai demorar Pro seu cheeseburger Pro cheeseburger vai voltar Só porque ele te ama Ele vai voltar E ele não está afim de te abandonar E se o queijo desse mundo acabar Enfim Por você ele faria qualquer coisa assim Pois ele nunca, nunca, nunca vai te abandonar Pois ele não te abandonou Não te abandonou Ele te ama e não te abandonou Eu amo Cheeseburger Eu amo Cheeseburger Um dia, enquanto conversava com o doutor Arquibaldo, ele encarou um de seus medos mais profundos. Se meus lábios deixassem minha boca, arrumassem suas coisas e fossem para o sul, não seria legal, ficaria mal. Oh, não seria legal, ficaria mal, não seria o tal. Muito bem. Se meus lábios dissessem tchau, tchau, não gosto de você, te acho banal, seria melhor eu comer sal. Hum, seria melhor você comer sal no Nepal. Maravilha. Se meus lábios se mudassem para o Japão, deixassem uma bagunça e levassem o violão, triste seria, meu pai chamaria. Poxa vida, triste seria, seu pai chamaria? Ou a minha tia. Espera, você disse pai? Maravilha, você está dizendo que se seus lábios te deixassem? Triste seria, esse dia para o meu pai eu ligaria, não sorriria. Triste seria, esse dia. Por quê? Porque eu amo meus lábios. Puxa, isso é mais sério que eu pensava. Larry, diga, o que você vê aqui? Hum, acho que é uma boca. E isso aqui? É uma boca. E isso? É uma boca, é uma boca, é uma boca cá. É uma boca, é uma boca, é uma boca lá. É uma boca, é uma boca, é uma boca cá. É uma boca, é uma boca lá. Hum, Larry, fale-me sobre isso, infância. Quando eu tinha dois aninhos, meus lábios deixei no friozinho e ficaram roxos. O mês era agosto. Poxa, os ficaram roxos e o mês era agosto. Mas que desgosto. Entendo. E um dia meu dente nasceu, beijei minha avó, ela me mordeu. Ela tinha barba que espetava. Puxa vida, ela tinha barba que espetava? O nome era Bárbara. Dez dias depois que a aflição, prendi meus lábios no portão. E meus amigos riram de montão. E eu fiquei lá até os bombeiros chegarem e quebrarem o trinco com o pé de cabra. E eu tive que passar as seis semanas seguintes fazendo fisioterapia de lábios com um garoto chamado Oscar, que foi picado por uma abelha bem no lábio. A gente não podia nem conversar, só depois da quinta semana, porque nossos lábios estavam muito inchados. E quando ele começou a falar, ele só falava polonês e eu só sabia três palavras em polonês. Só que agora eu sei quatro, porque o Oscar me ensinou a palavra lábio. É usta. Seus amigos riram. Usta. Como se fala isso? Eu sei lá. Então, o que você disse quando era mais novo? Ficaram roxos e era a costa, ela tinha barba e espetava. Meus amigos riram. Usta. Estou confuso. Eu amo meus lábios. E esta foi a canção divertida do Larry. Não perca o próximo programa para ver o Larry dizer... Já te falei o que eu acho do meu nariz? Larry, chega, já tá bom. Só faltam duas canções divertidas e ainda estamos aqui. Uma canção sairá como perdedora e a outra sairá como a melhor canção divertida de todos os tempos. E a perdedora é... É... Segundo lugar. Os piratas se nombram. Epa! Que parada musical é essa? Acho que não recolhemos todos os votos. Mas que história é essa? Claro que recolhemos. Não. Acho que não. Lembrou de olhar... No armário? Não tem nada no... É! Talvez tenha mais votos no armário. Aqui, olha. Votos oficiais. Espere um pouquinho. O que está acontecendo? Não podemos permitir que a nossa própria negligência atrapalhe a vontade do povo. Olha, tô sentindo que aí tem truta. Eu, seu amigo. Vai um Kung Pao? Ah, não. Segundo lugar. Esperem aí. Alguém tem uma coisa para confessar. Não tem? Não tem? Tá bom, tá bom. Eu manipulei a eleição. O último saco de votos não tinha votos oficiais. Eram votos falsificados na nossa canção. Estou chocado. Estou revoltado. Você envergonhou o nobre nome dos piratas. Ah, não, espera. Talvez não. Me perdoem. É que você tinha a canção do X-Burger. E você tinha todas as outras. Essa era a única que eu tinha. A número dois não tem nada de chata. É, é muito boa. Vocês acham? Mas é claro. É melhor do que aquele quadro que tentaram inventar. Eu ouvi isso. Eu acho que tem razão. Ela não tem nada de chata. Vocês podem me perdoar? É claro que nós perdoamos. Com certeza. É, espantosa máquina das canções. Você me perdoa? Sim. Ah, que bom. Que isso não se repita. Tá bom. Combinado. Vamos fazer o que é certo. Segundo lugar. Os piratas que não fazem nada. Somos os piratas que não fazem nada. Ficamos em casa, só descansando. E se você pedir que fazemos algo, nós lhe diremos. Não fazemos nada. Eu nunca estive na Groenlândia. Eu nunca estive lá em Denver. Nunca em Terres, Tesouros, em São Luís ou São Paulo. Em Moscou eu nunca estive, nunca estive lá em Tampa. Nunca estive lá em Boston ou no Outono. Porque somos piratas que não fazem nada. Ficamos em casa, só descansando. E se você pedir que fazemos algo, nós lhe diremos. Não fazemos nada. Eu nunca fiz uma velha do Calavo. Nunca vence, nunca viram a este bordo. Porque o céu mostra aqui. Nunca dei numa prancha, nunca tive um papagaio. Nunca estive lá em Boston ou no Outono. Porque somos piratas que não fazem nada. Ficamos em casa, só descansando. E se você pedir que fazemos algo, nós lhe diremos. Não fazemos nada. Eu já mais roubei um Galo. Não sou bom de pingue-pongue. E também nunca joguei purê de batata na parede. E eu nunca beijei um esquilo. E eu nunca peguei piolho. E eu nunca estive em Boston no Outono. Hã? Do que você tá falando? Me diga uma coisa. O que Galo e Purê de Batata tem a ver com piratas? Ah, é verdade. Nós temos de cantar sobre coisas de piratas. E quem já beijou um esquilo? Isso é bobagem. Por que você falou nisso? Não tenho razão? O que você acha? Ah, você tá com cara de um pirata barricudo. Hã? Não estou, não. Tá assim, hein? Não estou. Você está me dando fome. Já chega. Vai andar na prancha. Quem disse isso? O capitão. Foi ele. Ah, sim. Sim, senhor. Capitão barricudo. É! E eu nunca lambi uma vela. Nunca cheirei um percevejo. Nunca pintei margaridas numa bola de borracha. Nunca tomei banho de iogurte. E não fico bem de legging. Você não entendeu nada. E nunca estivemos em Boston no Outono. Passe a batatinha. E agora, a canção mais divertida de todos os tempos. Primeiro lugar, a canção da escova. A cortina abre. E Larry, que acabou de sair do banho, procura a escova. Sendo mal sucedido, Larry indaga. Tendo ouvido a indagação, Pá entra em cena. Espantado e meio constrangido por ver o Larry de toalha, Pá se recompõe em forma. Eu vi sua escova andando por aí. Por aí está minha escova. Por aí está minha escova. Aonde, 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 aonde deve estar? Tá por aí? Tendo ouvido a feliz declaração, Júnior Aspargo entra em cena. Espantado e meio constrangido por ver o Larry de toalha, Júnior se recompõe e comenta. Pra que querer escovas e cabelo nunca teve? Larry fica confuso. Aquela ideia nunca lhe ocorrera. Sem cabelo? Como assim? O que seria dele? O que seria de sua escova? Larry constata. Não tenho cabelo. Não tenho cabelo. Cadê, 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 aonde está? Meu cabelinho. Tendo ouvido as constatações, Bob e o Tomate entram em cena. Espantado e meio constrangido por ver o Larry de toalha, Bob se recompõe e confessa. Larry, aquela sua escova velha, bom, é, você não usa nunca, não é? Você não precisa dela, então, bom, desculpe, eu não sabia. Aí eu dei pro pêssego, porque ele tem cabelo. Com um forte sentimento de perda, Larry balança e lamenta. Não dá sem minha escova. Não dá sem minha escova. Não dá, 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 cadê, aonde ela está? Minha escovinha. Tendo ouvido o lamento, pêssego entra em cena. Também de toalha, pêssego e Larry ficam espantados e meio constrangidos ao se olharem. Mas reconhecendo a generosidade de Larry, pêssego agradece. Grato pela escova. Pêssego aqui, pêssego sai de cena, Larry sorri, mas ainda pegado emocionalmente, a escova fala. Te dou minha escova, te dou minha escova, pode levar, mas vai cuidar, não deixe de cuidar, pode levar. Minha escovinha. Fim. Bem, então é isso. A grande parada das canções divertidas chegou ao final. Obrigado pela votação, pessoal. Vocês são o máximo. É, obrigado. Lula Kung Pao? ZEBU Todo mundo agora! ZEBU ZEBU O menino está indo Está indo com os zebús Vai remando de canoa Vai remando de canoa O ZEBU O ZEBU doente Espirra ATIMUMU 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 O hipopótamo mastiga, ele mastiga o bambu Não vê um menino e três zebus O zebo rema e chora Borromo, 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 borromo Borromo, 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 borromo Zebo 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 O zebo vê o hipopótamo Tenta dizer pros outros dois O zebo acena e geme Um dia sentado no banco esperando o bonde Usava um chapéu Minha cartola Colocou na sua cabeça com tanto orgulho Um belo chapéu Minha cartola Chapéu Que fazia seu dono ser disso e feliz E foi o que sempre quis Pepino feliz Chapéu Com toda sua majestade Como um rei Com um belo chapéu Me sinto tão bem Eu me sinto bem legal Aposto que você gostaria de um igual Chapéu assim, tão lindo assim É tão difícil de encontrar Não fique me olhando Não vou lhe emprestar Parabarará 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 Mas não era só o chapéu Que o deixava assim Tão orgulhoso E tão pomposo No seu colo Havia uma deliciosa caixa de chocolate Que obra de arte Delícias Que o faziam se sentir Tão reentrado Achocolatado Doces como esse Travem muita Alegria E caloria Eu tenho chocolate Aqui no meu colinho E ele é meu Vou comer ele sozinho Esse é meu chocolate E não dou para ninguém Tire o seu olho Pois não vai comer também E o tempo foi passando E o sol foi Sol esquentando E esquentando E ele pensava assim Olhando para o céu O que fazer Pra salvar o chapéu Pensou E já não havia alegria E o chocolate Já derretia Temeu Que a obra de arte Se transformasse Numa piscina De chocolate Não vou brilhar Se o chapéu eu retirar O sol tá esquentando E meu chapéu vai despencar Meu chapéu vai despencar O chocolate derreter Cadê esse bondinho? Não sei mais o que fazer A lembra de arte Obrigado.